A Guarda Municipal de Laguna está em estado de greve. Os agentes decidiram começar o movimento para que a Prefeitura atenda algumas reivindicações da categoria. Segundo este profissional, a Guarda Municipal de Laguna existe há 11 anos e desde então não é feito um reajuste salarial. Além disso, o município precisa criar um estatuto da Guarda Municipal, mas até agora nada foi feito. Foi feita uma comissão para avaliar o estatuto. Essa comissão foi feita, teve várias reuniões, debatido, e esse estatuto foi aprovado pela comissão, só faltava enviar para a Câmara. E isso já em junho. E até agora esse estatuto não foi para a Câmara. Bom, por que a greve neste momento? Além de não aprovar o estatuto, ele cortou as horas extras da Guarda Municipal, reduziu bastante as horas extras, prejudicou bastante o serviço, além de não ter Guarda Municipal de manhã, também não tem a partir da uma da madrugada, não tem Guarda Municipal na rua. E além de cortar as horas extras, o pagamento, na sexta-feira saiu o pagamento, veio errado. Eu, por exemplo, fiz 71 horas extras. Eu, pai de família, com dois filhos, recebi 5 horas extras. De 71 que eu fiz, recebi 5. A Guarda Municipal de Laguna conta com 13 agentes. Atualmente, um deles foi cedido para o Corpo de Bombeiros. Outro está afastado da função. E outro profissional está de férias. A equipe conta apenas com duas viaturas. Um dos pedidos dos agentes é buscar também a melhoria dos equipamentos. Colete vencidos há mais de um ano, há mais de dois anos, na verdade. Tem colete vencido há quase três anos. O uniforme, eu estou com o uniforme aqui, que eu comprei do meu bolso. Porque o da prefeitura não tem mais condição de usar. Ele está meio rasgou. Além de rasgado, ele está completamente degastado. Desgastado, porque desgasta na rua, no tempo. Além disso, do reajuste, do uniforme, nosso plano de carreira, que ele prometeu, também não foi cumprido. Os agentes da guarda municipal fizeram uma reunião com representantes da prefeitura. Mas o executivo afirmou que não negociaria com os guardas em estado de greve. A nossa equipe tentou entrar em contato com o prefeito Mauro Candemil, mas ele não atendeu as ligações. Os agentes aguardam uma negociação da prefeitura. Caso isso não aconteça, os serviços serão paralisados a partir desta sexta-feira, quando a categoria irá entrar em greve.